Aquilo que parecia impossível na tua vida, a partir de agora, torna-se possível, porque tudo é possível para aquele que crê. Vai orando e vai dizendo para Jesus Cristo, Senhor, nesta noite, eu te entrego a minha vida, tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo dom da minha vida, pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu trabalho, pelas pessoas que me cercam. Te louvo e te agradeço, Senhor, até mesmo pelas pessoas que me cercam com maldade, com más intenções, querendo me prejudicar. Mas o Senhor sempre muda a minha vida, muda a minha sorte. Eu sempre sou um milagre e eu sempre quero ser um milagre de Deus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor estando comigo, não existe nada que seja impossível, porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Obrigado, Senhor, pela minha saúde, pela minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixa nunca sozinho, mas o Senhor está sempre comigo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais este programa. Por todos estes milhões de telespectadores que estão me assistindo neste exato momento em todo o Brasil e até mesmo fora do país. aqueles que nos acompanham através da internet, do YouTube, das redes sociais, aonde quer que você esteja, meu irmão. Você que me assiste aí do Canadá, de Portugal, da Itália, da Espanha, da Europa, de vários lugares do mundo. Receba agora a bênção de Deus sobre a tua vida, Deus te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma. Receba agora a bênção da cura, receba agora a bênção do milagre, receba agora a bênção da libertação, porque é Jesus que te liberta de toda a maldição, de todo atraso de vida. É Jesus que te restaura, é Jesus que te levanta, é Jesus que te herde e é Jesus que quebra com todas as correntes e que quebra todas as maldições que possam ter sido lançadas sobre a tua vida desde a sua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração. Talvez até aquela maldição que foi lançada sobre a tua vida quando você ainda estava no dentro da tua mãe. Mas no nome poderoso de Jesus Cristo, eu agora quebro com toda a maldição e profetizo o milagre na tua vida, a cura e a libertação. Que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!